Bom, e o suspeito de matar um motorista de aplicativo e deixar o corpo sobre uma ponte foi encontrado pela PM. A vítima foi identificada ontem mesmo, era Romário Dias Alves, de 34 anos. Eu vou conversar com o subcomandante do Comando de Policiamento da Capital, o Tenente Coronel Alain Cardoso, sobre essa prisão. Muito bom dia para o senhor. Como é que vocês conseguiram chegar até ele? Bom, bom dia, Fernanda. Bom dia a todos que nos acompanham. Na verdade, esse crime ocorreu na noite de domingo e o corpo da vítima foi deixado próximo ao rio Meia Ponte, na divisa entre senador Canedo e Goiânia. Desde então, as equipes do Comando de Policiamento da Capital da Polícia Militar iniciaram diligências no sentido de localizar o autor. Conseguimos lograr êxito ainda ontem, vindo a localizar esse indivíduo em uma casa, em senador Canedo, uma casa de uma pessoa que ele morava de favor. E ele confessou o crime. Localizamos também a faca utilizada nesse assassinato, bem como o veículo da vítima, que era o Uber, que também foi localizado. Vale ressaltar que o indivíduo já havia sido preso anteriormente no estado de Minas Gerais por tráfico de drogas. E por que ele matou? É até curioso fazer uma pergunta dessa, porque bandido, o senhor sabe bem disso, não precisa nem de motivo para matar a gente, não. É só cruzar o nosso caminho na veia ruim dele, né? Bom, exatamente. Na verdade, o motivo tudo aparenta que foi extremamente banal. Segundo esse indivíduo que estava em um bar ingerindo bebida alcoólica e chamou o aplicativo, veio o motorista, que também é um pastor, entraram em discussões no interior do veículo e esse proferiu um golpe de faca contra o mesmo. Tentou desovar, deixar o corpo da vítima dentro do rio Meia Ponte, não conseguiu, deixou em uma estrada vicinal e voltou para o mesmo bar onde estava e continuou ingerindo bebida alcoólica como se nada tivesse acontecido. No entanto, a polícia militar, desde o momento em que constatou o fato, em diligências, logrou o êxito em prender em flagrante através das equipes de Rotam e do 30º Batalhão. Esse autor, que como você falou, é um bandido que já havia sido preso por tráfico em Minas Gerais. No entanto, aqui no estado de Goiás, ele não teve êxito em cometer o crime, mas na sequência foi preso. É uma resposta rápida da polícia militar. Agora, como é que acha que vai praticar um crime desse e que vai ficar impune, que vai passar despercebido, né? Ele mata a pessoa, ele se enrola ali todo com o corpo da pessoa, quer se desfazer do corpo da vítima, é um pai de família, a família dá a falta dele, comunica à polícia e tem polícia para todo lado também. Dificilmente hoje um crime passa despercebido, né? Bom, no estado de Goiás, a segurança pública, em especial a polícia militar, na nossa grande Goiânia, está muito atuante de maneira preventiva, com várias viaturas. E o nosso serviço de inteligência também age muito rápido nessas questões de homicídio. Então, no estado de Goiás, não é lugar para bandido nem para cometer crimes. A resposta será rápida e altura por parte da polícia militar. Muito bom. É sempre muito bom lembrar aos bandidos disso, né? Goiás não é estado para se cometer crimes. Parabéns à polícia militar pelo trabalho. Agradeço a participação aqui. Agradeço a participação aqui.